Entendeu? Então, o que está acontecendo na Baixada? A polícia está sendo execrada pelo que está acontecendo na Baixada. O que está acontecendo lá? Está tendo uma briga por território... Ó, aquela região, ela já está complicada há muitos anos, porque é uma favela ali de palafita, perto do mangue, existe uma dificuldade dos policiais entrarem lá, eles sempre são avistados antes de chegar, então você tem ali um tráfico muito intenso, você tem uma favela localizada perto do porto, você tem um tráfico de drogas muito intenso, aquilo tem que ser combatido. E num desses combates, porque a mídia também não divulga tudo, então vamos lá, a mídia divulga que antes de acontecer tudo isso, estavam acontecendo N reinterações de pedido de apoio de mais policiais naquela região. Porque eles falam assim, desceram para investigar, como dizendo... Foram passear no ambiente. E aí uma das viaturas de rota está manobrando, a viatura está manobrando a viatura, quando um dos policiais foi alvejado com um tiro... Foi tiro de fuzil? Acho que foi pistola. Acho que foi pistola. Acho que foi pistola. Não sei falar, mas ele foi alvejado e morreu. Aí é óbvio que teve um número, um efetivo, muito mais intenso na região, e aconteceram muito mais confrontos na região. Então, de lá para cá, a gente já está pelo menos mais de um mês nisso, né? Sim. E teve a morte do PM, na outra semana a policial estava parada em frente a uma padaria para ir almoçar. Também foi. Também foi. Alvejada com fuzil. Agora teve um delegado também, né? E aí eles falam que a polícia está entrando sem mandado de prisão, sem ordem, está sendo truculenta, está matando. E daí quem eles estão ouvindo? Apenas os populares. Sim. E aí os populares falam, ela entra aqui qualquer hora, pega os nossos filhos, dá tiro, joga no mangue, e depois coloca uma arma na mão e não sei o quê. Tá. Eu não estou falando que isso pode não vir a acontecer. Eu estou falando que toda história tem no mínimo três versões. E você, mídia, está ouvindo uma só. Faltam outras duas. A versão da polícia militar, não é nem polícia militar, a versão das forças de segurança do Estado de São Paulo e a verdade. Vá buscar a verdade. A verdade para mim é a seguinte. Quantos quilos de droga já foram apreendidos nessa operação de um mês? Não é para ter droga lá dentro, caralho. Ah, mas a polícia está entrando aqui. Quantas armas foram apreendidas? Não é para ter porra de arma lá dentro, irmão. Porra! Que inversão é essa, ouvi-lá-la? Que inversão é essa? Se tem droga lá dentro e se tem arma lá dentro, vocês estão errados, filho. Quem estava com a porra da arma e quem estava com a porra da droga está errado. Ponto. Acabou a conversa. Isso tem que tomar uma providência. Porque é um ciclo vicioso. Sim. A Cracolândia, ela funciona por quê? Porque uma pedra, uma pedra, vale um celular. É. E um celular, para o cara, é uma vida. E foda-se a sua vida. Infelizmente. Você entendeu? Dane-se a sua vida. Não. Ah, mas eu só fumo a minha maconha com o Zé do... O condomínio lá. O taxista que me traz. Eu não vou, eu não abasteço o tráfico. Inocente. É. Não entendi. Eu não entendi. Que ilusão. Tá vindo de onde? De Amsterdã? Não, Amsterdã pode, né? É. Tá vindo de Amsterdã? Então, assim, eu sou fumante compulsiva. Me dá os cinco minutos daqui daqui a pouco, porque eu quero fumar. Mas existem regras. Eu posso fumar dentro de um restaurante? Eu não posso fumar dentro de um restaurante. A hora que falarem assim, cigarro é ilícito, vou me foder. Pessoal. Mas eu não posso estar além da minha vontade e margear, né? Por isso que a gente chama de marginal. Porque ele margeia aquela linha do certo e do errado. Você está à margem disso. Tem muita relativização hoje em dia. Ah, eu acho que tem muito mimimi, né? É muito mimimi. É um ciclo vicioso muito perigoso. Enquanto você não é sequestrado pelo Pix, enquanto você não tem o seu celular, o seu filho, com um tiro na cabeça, com o seu celular, você tem uma opinião. Você entendeu? Enquanto você não pega um Uber bêbada e é deixado na esquina, o outro cara passa e te estupra, você tem uma opinião. Quando a água bate na sua bunda... Quando é com você, aquilo muda, né? Aí você resolve mudar de opinião. Exato. Desculpa o desabafo. Eu vou tomar uma coca.